Como era costume do seu João Poçovão, os integrantes do Terço dos Homens aqui de Santa Maria, na madrugada do dia da Romaria da Primavera, vêm colocar, espalhar as pétalas de rosas como primeira saudação para a Mãe Rainha, no seu Tantuário Tabô. Que a Mãe abençoe todos os peregrinos de hoje, que estarão presentes presencial ou virtualmente.